Águia, sinônimo de sabedoria e poder. A águia é o animal símbolo dos Estados Unidos. Sabedoria, orientação e poder. Esses três valores marcantes dos Estados Unidos se relacionam perfeitamente com a águia. Apresento a vocês essas três lindas moedas de um quarto de dólar. Esta aqui de 1983, com a letra dele, que foi cunhada em Denver, mais ou menos 600 milhões de cópias. Esta aqui de 1987, também mais ou menos a mesma faixa de 600 milhões de cópias cunhadas. Também com a letra D. E esta aqui de 1998, com a letra P, que foi cunhada em Filadélfia. Esta foi cunhada a mais ou menos 800 milhões de cópias. Eu decidi fazer uma visita ao meu amigo Lau, proprietário da Lau Lanches. E ele me presenteou com essas três lindas moedas dos Estados Unidos. Estão muito bem conservadas. E eu fiquei muito feliz com esse presente. Aqui vocês podem ver o busto de George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos. E aqui a coroa de flores e o pássaro, a águia. Que é o símbolo forte dos Estados Unidos, que representa muito bem o povo americano. A moeda, como vocês estão vendo aí, são de bolso serrilhado, cobre com revestimento de cupro níquel, peso 5,67 gramas, diâmetro 24,26 milímetros, espessura 1,75 milímetros. Estão lindas, né? A cotação dessas moedas estão variando, dessas três, né? Estão variando em... A de 83,2 reais e 25 centavos, a de 87,2 reais e 41 centavos, e a de 98,1 real e 66 centavos. Esses dados foram colhidos do catálogo da Ocoinnet. Eu me basei os preços da Ocoinnet, mas tem os catálogos de outros numismáticos aí, que variam os preços, né? Então, esse é da Ocoinnet. O valor também de mercado varia muito, né? Depende da procura, do cliente que você encontra, né? O meu canal é um canal de colecionador que usa as moedas para fazer vídeos. Por enquanto, não estou negociando nenhuma moeda. Muitas vezes o pessoal fica pedindo para dizer o preço, se eu quero comprar, para me entrar em contato. No momento, não estou preparado para esse tipo de coisa, não. Porque também a minha coleção não é tão grande assim como vocês pensam, né? Então, está aí. Agradeço ao meu amigo Lau, Adalau Lanches, por esses três belos presentes. Espero que vocês tenham gostado da apresentação das moedas americanas. E estamos juntos, né? Agradeço ao meu amigo Lau.